Ouvir críticas, ironias intensas que só fez aumentar minha competência Te passar a mensagem da hora, ser bem realista, entre transparência E na medida do possível, o fã que simplesmente passa o quanto estou Demonstrando criatividade, MC talentoso tem o seu valor Pode falar que é nóis, neguinho do cachê que eu sou que contagia Aqui é ritmo e voltante ficou evidente e virou epidemia Fope original, o Usman e Paz 9 Vem, 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 vem Vem, 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 o bonde fortaleceu Peça a proteção de Deus, pra mim e pra todos Amigos meus, vem, o bonde fortaleceu Peço a proteção de Deus, pra mim e pra todos Amigos meus, 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 meus Correndo sempre pelo certo, você tá ligado, erradura e se cria Desde já agradeço a Deus, minha mãe, minha filha, toda da família E os parceiros desde que vete, até hoje, lá da lado, me compreende E a minha capacidade, meu objetivo de pésar pra frente Sobrevivente, tranquilidade que é nóis, de boa na paz Eu aqui vou, escutar os meus assinantes, que não vale pra quem se consagrou Por quê? Você sabe por quê? Vem, vem, o bonde fortaleceu Peço a proteção de Deus, pra mim e pra todos Amigos meus, vem, o bonde fortaleceu Peço a proteção de Deus, pra mim e pra todos Amigos meus, meus Que Deus me abençoe, pra mim e pra todos Livraram de todo o mal Amigos meus, amém